Na hora que ele viu a maçã na mão do Michel, ele pegou o Michel. Enquanto não tinha uma parte do corpo dele que não tinha vergão, ele não parou de bater no Michel. Depois pegou uma bacia com água e sal grosso e colocou ele lá. Você aprendeu, que eu falei que não era para mexer na maçã, você foi lá e pegou a maçã. Trincinho. É demoníaco. É demoníaco. Demoníaco. Total. Demoníaco. Total. E naquele momento que você via aquilo, você muito nova, naquela época você era dependente dele financeiramente? A gente não dependia de ninguém, não. Eu sempre tive uma desenvoltura para negócio. Entendi. Eu falo assim, eu não sou empresária, eu sou comerciante, eu sou catireira. Adoro comprar e vender. E ele também. Mas era assim, na mesma hora que a gente tinha tudo, a gente não tinha nada. Na mesma hora que tinha dois, três carros na garagem, duas motos, eu sempre tive moto, sempre gostei de andar de moto, não tinha nada. Entendi. Um alto e baixo que era uma coisa... É, a energia, né? É. Numa energia dessa, nada prospera, né? Não tem como. Não. E você vendo aquilo, vendo ele fazendo aquilo tudo, o que passava na sua cabeça? Quanto tempo durou isso, hein, Patrícia? Ah, durou uns oito anos. E o que passava na sua cabeça? Você conseguia dormir? Não. Não. Medo. Mas há quantas vezes eu pensei em ir lá no... E matar ele. Lá no fogão, esquentar um óleo quente e jogar no vinho dele. Mas se ele não morresse, acabou. Ele ia matar eu, matar meus filhos e tudo. Sim. E quando você estava vivendo aquilo, você pensava, vou ter que sair disso, vou ter que... Você já ia elaborando na sua cabeça? Já, já. E como foi a libertação disso aí? Ah, eu tinha, eu morava lá num bairro, lá em Betim, chamava Cidade Verde. E eu tinha um casal de amigos, inclusive eles são padrinhos da Camila. Aham. E eles sempre falavam comigo. E eles eram amigos do pai dos meus filhos, né? E sempre falavam, ele é doido, ele não é normal. Uma hora dessa aí vai acontecer uma tragédia.